César Zola, como é que tá a equipe aí do Águia? Tá tendo dificuldade mesmo com esse placar de 1x0 nesse primeiro tempo? Não, não estamos tendo dificuldade não. O negócio é que nós não estamos sabendo fazer os gols. E nós estamos dominando o jogo, mas estamos levando a infelicidade de perder muitos gols, né? Mas assim, em função disso de quê? É o nervosismo? Mesmo que vocês são bem experientes, né? É o jogador que tá com muito tempo que a gente não joga um com o outro, né? Então tá com aquela falta de um pouco assim, um pouco de técnica no jogo, né? Um pouco de técnica, é isso que a gente tá faltando mais, pra fazer o gol. Tá bom, certo. Então obrigado, boa sorte pra você.